E é o Rogério Eu até não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Posso muito de te ter, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita E é o Rogério E é o Rogério Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, assina o contrato Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Senta com força, pede a boca Rogério, te excita Eu te excito Eu te excito Amém